O governo de Santa Catarina investe em segurança. Já são 2.075 novos profissionais atuando pelo bem-estar do catarinense. Até o final do ano, esse total será de 2.700 profissionais efetivados. 1.442 na Polícia Militar, 628 na Polícia Civil, 515 no Corpo de Bombeiros e 115 no Instituto Geral de Perícias. Um compromisso do governo que alcança índices de segurança cada vez melhores. E aí E aí